Para você fazer o bolo de tsunami, você vai precisar cortar a sua massa em 3 camadas e começar a montagem umedecendo a massa com a calda. Eu utilizo calda de leite com leite condensado. E o recheio desse bolo é de brigadeiro de leite ninho e por cima do recheio eu coloco o biscoito Oreo triturado. Agora eu vou repetir o mesmo processo nessa camada de bolo. Mole com a calda, espalhe o recheio e também coloco o biscoito triturado. A receita completa desse bolo você assiste no final desse vídeo. Ao invés do acetato, eu vou usar uma tira de chocolate e para fazer essa tira eu derreti 300g de chocolate cobertura e espalho bem nessa placa de textura para chocolate. Agora é só esperar essa placa secar em temperatura ambiente e quando você encostar o seu dedo no chocolate e ele não sujar você já pode colocar essa placa no bolo. Aí você vai apertar bem para deixar ele bem justo e prende com uma fita e deixa descansando por 30 minutos na geladeira. Agora eu vou fazer a cobertura tsunami. Eu vou te mostrar como dar o ponto correto desse creme para ele ter o efeito tsunami. Quando chegar nesse ponto já está bom. Aí você retira do fogo e coloca o plástico filme em contato e deixa esfriar por completo. Agora que o chocolate já descansou é só retirar o molde. Esse creme da cobertura já está frio. Vou misturar o creme de leite para a cobertura chegar no ponto. O ponto correto é esse. Caso o seu creme esteja mais firme é só você ir acrescentando mais creme de leite. Esse bolo de tsunami é a nova tendência e está em todas as redes sociais. Quando você fizer essa receita tira uma foto e me marca lá no Instagram. É a NandaSousa Confeitaria. É a NandaSousa Confeitaria. Agora vou te mostrar o passo a passo de como fiz a massa e o recheio desse bolo. Para fazer essa massa de pão de ló eu bato bem os ovos com açúcar na batedeira uns 10 minutos para a massa ficar bem fofinha. Aí quando ela fica assim bem clara eu adiciono o leite e continuo batendo para misturar. Agora fora da batedeira eu peneiro a farinha para a massa ficar bem levinha. E por último estou acrescentando o fermento e mexo só para misturar. Essa receita me rende um bolo alto de 15 centímetros de diâmetro e estou untando a assadeira com a manteiga e farinha. Enquanto isso o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Essa massa assa em 40 minutos aproximadamente aí é só você fazer o teste do palito. Se ele sair seco é porque já está bom. Para o recheio de leite ninho eu estou misturando todos os ingredientes na panela para cozinhar em fogo médio. Mexendo bem nos cantos e no meio da panela para não queimar. Esse é o ponto do recheio e aí é só retirar do fogo e esperar esfriar antes de usar. E esse foi o vídeo de hoje. Curte esse vídeo aqui embaixo e compartilhe nas redes sociais. Até a próxima receita. Tchau!